Bom dia, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui no Rio Vermelho. Hoje, 2 de fevereiro de 2024, mais um ano da festa de Emanjá. E como sempre, o canal Revista Digital não poderia faltar a essa festa para registrar esses momentos. Turistas e baianos se reúnem para homenagear a Rainha das Águas, trazendo diversos tipos de presentes. E é uma festa muito bonita. Acompanhe tudo pela produtora canal Revista. Encontramos aqui a pequena Natália, que está aqui toda linda, vestida de baiana. E vai falar para a gente, o que é que você, para você, quem é em Emanjá? Fala um pouco dessa festa. Emanjá é uma mãe muito amada por todos e eu adoro ela, como sempre ela foi, sempre minha mãe. Você está muito linda. Você todos os anos você vem para aqui? É, já temos 7 anos que eu tenho aqui. Quantos anos você tem? 10. Você está linda, parabéns. Aproveita a festa e não sai a festa da mamãe. Obrigada. Estamos aqui com a dona Iboa Menice, que vai falar para a gente um pouco sobre essa festa. Nós sabemos que essa festa completa 101 anos. Quantos anos fica só já frequenta essa festa? Está toda linda, desse jeito, toda arrumada. Me fala aí um pouco. Mais de 30 anos que eu acompanho essa festa. Eu sou uma das pessoas que convivi com várias Iarorixás que passaram por aqui, entendeu? E agora eu estou com o meu irmão, meu afilhado, o Babá PC, o que faz o presente dessa bela festa. Entendeu, meu amor? É uma felicidade nós estarmos juntos. Ele como uma pessoa que eu sou, e a direneria do candomblé dele, entendeu? Eu gostaria muito que ele falasse sobre o fundamento da festa. A senhora está muito linda, Deus abençoe. Muito obrigada, muito obrigada. Você também é linda. Obrigada. Estamos aqui também, seguidores, com o Babá PC, que é o sobrinho de dona Nisse, e que vai falar um pouco sobre o fundamento dessa festa de hoje. Olha, é com muita honra que nós estamos aqui, religiosamente, cultuando. Para algumas pessoas pode ser uma festa, mas para a gente é uma alovação à Grande Mãe Iemanjá. Então, para a gente estar aqui, é por fé, por amor, por respeito, e por agradecer também a essa Grande Mãe que tanto nos oferece. Vocês estão tudo bem vestidos, muito lindo. Deus abençoe todos. Obrigado, que Iemanjá mesmo. Abençoe todo o povo, que faça as pessoas que tenham mais amor, que tenham mais fraternidade, que se respeitem mais, que as religiões se respeitem, não precisem ser toleradas e ser respeitadas. O senhor falou tudo. No mundo está precisando de muito amor, muita união, porque é isso que leva a gente para frente, amor, união e paz. Axé, com certeza. Axé é tudo de bom, Axé, amém, Axé. É força vital, Axé. São coisas boas. Quero deixar aqui um abraço para todos do canal Revista Digital. Que Iemanjá continue abençoando cada um de vocês e que dê crescimento, que dê boa sorte, que vocês vá muito além, tão quanto os braços do mar. Encontramos aqui também Matheus, um rapazinho muito educado, simpático, e que é um dos organizadores aqui da casa de presente, né, o Cadê Oxumaré. E ele vai falar para a gente um pouco sobre essa organização, deu muito trabalho, é satisfatório, vale alguma coisa para a gente. É muito satisfatório porque na outra gestão, gestão de mãe Nilzete, de Iemanjá, ela já era responsável por organizar todo esse presente e trazer até o Rio Vermelho. Com a morte dela, foi passado para outras casas e agora retornou ano passado para a casa de Oxumaré, o presente, no centenário. Então, para a gente é uma honra muito grande estar realizando esse presente junto com a colônia dos pescadores e com todo o apoio do governo do estado. O tema desse ano é Holocum, Senhor dos Mares, e falar em Holocum é falar sobre realmente o Senhor do MAP, a força que está embaixo, entendeu, ali no fundo dos mares. Então, a gente pede para que todos os presentes que venham sejam biodegradáveis, não seja nada que agrida o meio ambiente. Agradeço pelo canal, por estar aqui conosco, mais um ano, fazendo parte desse momento tão especial e emocionante para todos nós. Música Música